Bom, e ontem nós mostramos aqui no SBT Interior o caso da Kelly que foi morta depois de dar carona por um homem para um homem desconhecido. Assunto que levantou uma polêmica. Mas será que é seguro colocar alguém no seu carro que você não conhece? E por que essa prática da carona compartilhada tem se tornado cada vez mais comum, hein? É o que a gente vai descobrir agora na reportagem da Carla Esquizato. A Ariana mora em Rio Preto e há alguns anos fazia faculdade em Bauru. Sempre que podia, vinha para a cidade para rever a família. E como era mais prático e mais barato, utilizava carona compartilhada pelas redes sociais ou mesmo por cartazes fixados dentro das salas da faculdade. Meus pais são de Ribeirão Preto, então quando eu preciso ir para lá ou eu vou de carona ou quando eu vou de carro eu ofereço carona, porque você divide o pedágio, você divide os custos de combustível e você vai mais confortável. Assim como ela, muitas pessoas utilizam aplicativos, grupos para oferecer e pedir carona. É prático e dá para dividir as despesas de uma viagem com outras pessoas que vão para o mesmo destino. E esse tipo de prática está cada vez mais comum. São vários os grupos nas redes sociais de carona compartilhada. Mas é preciso ficar muito atento e a orientação da polícia é nunca dar carona para alguém desconhecido. É que esta semana uma jovem de 22 anos foi morta depois de dar carona para um desconhecido. O corpo de Kelly Cristina Cadamuro foi encontrado num córrego em Frutal, Minas Gerais. A estudante foi localizada semi-nua e com marcas de violência e estrangulamento. O carro dela foi encontrado horas antes, em um canavial entre Rio Preto e Mirassol, sem as quatro rodas e o som. Três pessoas foram presas. Jonathan Pereira do Prado assumiu a autoria do crime. Outros dois homens foram presos suspeitos de receptação. Eles compraram os objetos que foram roubados de Kelly, inclusive o celular dela. Este delegado explica que é muito difícil conhecer a pessoa pela internet e que, mesmo tomando todos os cuidados, esse tipo de prática é perigosa. No WhatsApp, no Facebook, em qualquer aplicativo que você usa pela internet, não há a mínima segurança de que você está falando com pessoas de boas intenções, pessoas que vão agir corretamente. Isso aí é realmente não utilizar esse tipo de serviço de carona compartilhada, porque ele coloca a pessoa numa situação de grave risco. Joyce faz parte do grupo do WhatsApp que Kelly participava. A família e o namorado dela também moram em Tapajipe, Minas Gerais. E ela vai sempre pra lá. A estudante diz que todos ficaram muito abalados com o que aconteceu, mas que não vai deixar de pegar carona. Não tem outro meio a não ser a carona. Tem um ônibus só em um horário. Então, para os estudantes que trabalham aqui, que estudam aqui, e o horário não é compatível com o horário de ônibus que eles fornecem, não tem outro meio. Opinião diferente de muita gente depois do que aconteceu e da forma com que Kelly foi morta. Nem que eu conheça e nem que eu não conheça. É difícil dar carona até para conhecido. Desconhecido de jeito nenhum. Eu não pegaria e nem daria carona para ninguém. Só conhecido ou família. Principalmente família. Mas desconhecido nunca.